Já está rolando o sétimo congresso do Sindicato de Saúde. Centenas de servidores dos quatro cantos do Estado vão estar em Curitiba até sábado para discutir diversos assuntos relacionados ao dia a dia dos trabalhadores da saúde. Este ano, o tema central do congresso é a frase do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Que tempos são esses que temos de defender o óbvio? Eu não tenho resposta, que tempos são esses que temos de defender o óbvio. Mas às vezes eu me pergunto que óbvio é esse que às vezes nós não vemos. É tão óbvio e que nós não conseguimos enxergar. Que faz com que nós tenhamos tantas contradições que governos são eleitos com uma proposta e implementam outra. Nós temos duas teses importantes nesse congresso, que é desmonto do serviço público e o nosso direito legítimo de crédito. Bom congresso a todos, sejam bem-vindos. Valeu, companheirada. Neste primeiro dia, o pessoal se dividiu em diversas oficinas temáticas. Saúde do trabalhador, assédio moral, movimento sindical e privatização foram apenas alguns assuntos abordados. A noite rolou a abertura oficial. Foi muito show. Foi emocionante. A abertura do sétimo congresso superou todas as anteriores e surpreendeu os mais desavisados. Novo vídeo sobre o massacre foi exibido. E os meninos do Batuque, que têm acompanhado a brava gente em vários momentos, cantaram o piado Djanho. Música que será certamente o hino dos servidores enquanto este estado for governado por Carlos Alberto Rich. A cobertura completa, com detalhes de todas as oficinas temáticas, você confere na nossa página. Música que será registrada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto